E sem contar no medo que deu de não arrumar ninguém e de ficar refém do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor, não ia superar as sereis Achei que meu mundo acabou, mas eu só achei Esquecer você não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca, um amacho bem dado e acabou Foi papo, foi papo e o jogo virou papo, coração superou papo E sem contar no medo que deu de não arrumar ninguém e de ficar refém do que nem é mais